Espera aí, espera aí, espera aí... Eita, já dá pastel neles todos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... E aí, vamos lá... Vámonos, vamos lá... Vámonos. E aí Eu vou acur... eu vou acur... eu vou acur... eu vou acur... 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 não Acur... acur... Eu vou acur... Eu digo a bisque... Eu vou acur...